Acorda, para, educa as crianças e não terá que punir os homens, disse Pitágoras. Capitalismo é a praga, a faga e a alicia, a esquina vende, o governo exporta, quem diria. Na prática, essa é a teoria. O sistema monta esquema, põe a biqueira à nossa porta e convoca a força nacional para fazer queima. Queimam livros, mas distribuem conversores que convencem nossas crianças a abusar de álcool, op e outros vícios. Exigem que sejamos pacíficos, mas vai cobrar sensibilidade como se o governo tirou filosofia do currículo. Eu sei, é ridículo. Obrigaram os nossos heróis a cruzar o Atlântico amontoados em navio como bichos e agora tentam nos convencer de que quando se é preto, pobre, periférico, genocídios são ossos do ofício. Cansei disso, de ser marginalizada pela cor da minha pele e a religião que eu sigo. Pago dízimo e dízimo próximo, católico, caucasiano, pai de família, quase um Rodrigo Hilber, mas era pai do filho da filha. Virgem Maria, olhai por nós e desatai os nós da ignorância, hipocrisia e petulância, jungar a pomba branca que inculto eu sacrifico, mas cultuar o extermínio desde que a cor preta seja o motivo. Não vou mais me calar diante disso, portanto, não reduz a minha luta, parco, vitimismo ou mania de perseguição. Foram três séculos de escravidão e são 518 anos de herança trágica. Portanto, respeite as chagas abertas, respeite o choro do navio negreiro e respeite o grito da senzala. Eu articulo ideias para que a minha mensagem seja clara. Irmãos, se querem paz, preparem-se para a guerra. Se não querem nada, descansem em paz. Eu sou a Agnes, o G é mudo, eu não.